Fala pessoal do canal Tiago Borges, Bob Proctor dublado. A pedido de algumas pessoas aqui no canal, estou traduzindo e dublando mais um vídeo do Bob Proctor, cujo título é Atraia uma pessoa específica para a sua vida. Esse vídeo teve mais de um milhão de acessos e mais de 27 mil curtidas no canal Proctor Gallagher, e será o próximo vídeo que postarei aqui no canal. Nesse final de semana de eleições aqui no Brasil, ocorreu mais um evento do Proctor Gallagher Institute, chamado Paradigm Shift, Mudança de Paradigmas. Segue um vídeo de dois minutos legendado, que dá uma noção do que é esse seminário de dois dias e meio. Isso é simples, se você não tem o direito de acessar, você não tem o direito de acessar. O que ele ouve você dizendo isso, isso é o que está acontecendo em sua mente. E isso é o que está acontecendo em sua mente, e isso é screwing up todas as oportunidades. Quando você deixa seu paradigma influenciar o pensamento, você tem desqualificado que você tem que se imponha. Disciplina é o que você faz a manda e a sua manda e a sua manda. Isso não é o que faz alguém que você faz alguém. 90% do mundo está fazendo alguém que você faz alguém que você faz a manda e não eles estão a viver como você quer. Isso deve ser como você quer. Não da forma que sua mãe quer que você seja, não da forma que seu pai quer que você seja. O que você quer ser? O que é esse desejo dentro? Quando tudo em você diz por que você não pode fazer isso, quando tudo em você parece ir o caminho errado para onde você acha que deveria ir, é quando você tem que ter Deus. E se você não tem, você não merece ganhar. Qualquer ideia, qualquer ideia, isso é held na mente. Você tem que se concentrar em você, você tem que ficar focada no que você quer. Não deixe nada que o que você quer. Não deixe ninguém convencer que você não pode fazer isso. Você pode não ser responsável por quem você é, mas eu vou te dizer algo que você está responsável por mudá-lo. Entre os dias 12 e 14 de outubro, a Pilar Aznar da Ford Academy fará um workshop inédito do Paradigm Shift em português. Então, quem não teve a oportunidade de fazer o Paradigm Shift original, poderá investir nesse treinamento. Segue o vídeo explicativo. Olá, sou a Pilar Aznar. Boa tarde. Estamos passando por um momento onde é muito fácil reagir às circunstâncias. Só que veja só, quando reagimos às circunstâncias, o que está acontecendo é que estamos dependendo delas e estamos sendo vítimas das circunstâncias. Então, este final de semana passado, no Paradigm Shift com Bob Proctor, aprendimos muitas coisas. E ele falou a respeito de um ponto fundamental para nós aqui agora no Brasil. Ele falou a respeito do poder criativo que todos nós temos como seres humanos. Primeiro, o que temos que fazer é nos desligar emocionalmente das circunstâncias. Observamos elas. Sabemos que estão lá, temos os dados, mas não nos envolvemos emocionalmente, ok? E então, utilizamos duas das nossas faculdades superiores mentais, que são a imaginação e o foco, para dar forma à energia que passa a nós, vem a nós e passa através de nós e se expressa através de nós. Então, eu queria passar para vocês este tópico tão fundamental do Bob Proctor, neste próximo final de semana, que vai ser sexta, sábado e domingo, dia 12, 13 e 14, do Paradigm Shift, aqueles tópicos importantíssimos que eu acredito que este, o poder criativo é maior e é melhor tópico para nós agora. E vou ensinar para vocês este processo criativo, diretamente do Bob Proctor. Então, vejo vocês este final de semana. Até lá! Os inscritos neste treinamento, além das aulas com a Pilar, terão acesso a um vídeo bônus de 30 minutos do seminário Paradigm Shift, com legendas em português. Para se inscrever no workshop Paradigm Shift em português, acesse o link que está na descrição. Grande abraço! Uma ótima semana!